Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Português em Detalhes. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Hoje nós vamos estudar mais um assunto da semântica, um conteúdo que cai bastante nas provas de interpretação textual. Nós falaremos sobre os hipônimos e os hiperônimos, assunto também conhecido como hiponímia e hiperonímia. Além de aparecer nas questões de interpretação textual, este conteúdo também é importante para você que deseja fazer um bom texto, porque no processo de coesão textual é importante fazer as substituições não somente por sinônimos, mas também por hipônimos e hiperônimos. E se você já se interessou pelo nosso assunto da aula de hoje, é só deixar o seu curtir. Na aula anterior, nós vimos que as palavras podem estabelecer relações entre si. Essa relação pode ser de semelhança ou de oposição. E além disso, as palavras também podem estabelecer uma noção de abrangência ou de restrição. Então, vamos aos conceitos de hoje. Os hiperônimos atribuem a uma palavra um sentido mais amplo e mais genérico. E os hipônimos atribuem um sentido mais restrito e específico. Por exemplo, vamos observar estas duas palavras. A palavra animais e a palavra aves. A palavra animais tem um sentido mais amplo e a palavra aves tem um sentido mais restrito. Ou seja, aves são tipos de animais e não animais tipos de aves. Então, a palavra que tem um sentido mais amplo vai ser o meu hiperônimo. É só olhar para a forma como a palavra é escrita. Hiper me lembra sentido mais amplo. Mas eu não posso dizer que sempre a palavra animais vai ser o meu hiperônimo. Por exemplo, seres vivos e a palavra animais. A palavra animais que antes era hiperônimo vai ser o meu hipônimo. Seres vivos será o meu hiperônimo. Vamos agora analisar as seguintes palavras. Animais, aves, arara e arara azul. Nós já vimos que entre as palavras animais e aves existe uma relação. A palavra animais vai ser o meu hiperônimo e a palavra aves vai ser o meu hipônimo. Mas se eu olhar para a palavra aves e para a palavra arara, nós vamos ver que a palavra aves tem um sentido mais abrangente. Então, a palavra aves vai ser o meu hiperônimo e a palavra arara vai ser o meu hipônimo. Mas se eu olho para a palavra arara e para a palavra arara azul, A rara vai ser o meu hiperônimo e a rara azul vai ser o meu hipônimo. Ou seja, quando eu analiso as palavras, uma palavra não vai ser sempre hipônimo ou sempre hiperônimo. Eu preciso analisar a relação entre elas. Para esse conceito, eu posso pensar também em um conjunto. Se eu tenho um conjunto dos meios de transporte. E eu pensar em vários meios de transporte. Carro, moto, bicicleta, caminhão. Essas palavras estarão no conjunto dos meios de transporte. Ou seja, essas palavras com sentido mais restrito, mais específico, serão os meus hipônimos. E a palavra meios de transporte com sentido mais abrangente será o meu hiperônimo. Na relação de coesão textual, quando eu faço a minha substituição lexical, Eu posso usar sinônimos, como nós vimos na aula passada. O país, o Brasil, a nação. Mas além desses sinônimos, eu também posso usar os hipônimos e os hiperônimos. Por exemplo, a televisão, meio de comunicação, hipnotizador e transmissor de sonhos e ideologias inexistentes, mulheres, homens, relacionamentos, famílias e vidas perfeitas, se tornam um espelho. A partir dessa projeção, o telespectador passa a construir sua identidade, colocando-se inconscientemente no lugar do personagem, ambicionando a situação ficcional. Então nós temos aqui a palavra televisão. Para que ela não seja repetida ao longo do texto, eu posso substituir por um hipônimo ou por um hiperônimo. Então, por exemplo, meios de comunicação é o meu hiperônimo. Então, ao longo do texto, eu posso colocar esse meio de comunicação para, então, substituir a palavra televisão. Essa foi a nossa aula sobre hipônimos e hiperônimos. Conta aqui nos comentários se você já conhecia esses conceitos. Não se esqueça de curtir nossos vídeos e de compartilhar com os amigos. Até mais! Tchau! Tchau!